Agora, ô, Sassá! Vamos supor, tá? Vou jogar uma questão ali no ar. Flavinho! Vamos supor que eu te falo assim, que eu resolvi pedir demissão. E aí? E aí? Você tá maluca, né? Que pobre não pede demissão, pobre passa por recessão. E emprego a gente não tá esbarrando em cada esquina, não, hein, Marisa? Mas é verdade, cozinha! Eu vou trabalhar de secretária do lar com a minha ex-patroa. Eu vou ganhar uma, duas, três vezes mais. Saiba que secretária do lar é faxineira. E daí? E daí? Tá querendo me gongar, ô, cozinha? Eu vou continuar sendo faxineira, mas eu vou ganhar três vezes mais. E eu vou ganhar mais três vezes mais trabalho, né? Nossa, Sassá! Era pra ficar feliz, que grosso, hein? É, aceito com ressalvas, tá bom? Eu estou feliz, tá? Eu estou feliz. Eu não estou demonstrando por fora, mas por dentro eu estou. Ah, Marisa, como é que eu vou ficar sem você, Marisa? Ah! Para com isso! Cadê a minha meninona, Bia? Cadê aquela fortaleza que tem dentro de você? Cadê? O Vinicius hoje não veio, ele tá de folga. Que fortaleza! Solange, olha só, acabou a vaselina no almoxarifado. É, Clóvis? E você, tá sabendo a novidade? Hum, que novidade? Saiu o pagamento, é? Saiu. Ele saiu, a gente está procurando, está com uma faixa do procura esse bicho. Ah, não foi isso não, Clóvis. Sabe o que aconteceu? A Marisinha vai sair do hospital. O quê? Eita, Cló. Ô, Cló. Cló, é verdade, Cló. Eu vou trabalhar com uma ex-patua minha. Eu vou... Cló? Ele não tá bem, não, gente. Não faz isso comigo, não, minha flor. Ô, Cló. Eu falei numa obra de governo. Nossa, mãe. Gente, um pedreiro, na época, que era o Zé. Nossa, ele batia uma laje. O meu apelido virou lá, Jotinha de Caxias. Ai, eu tô sentindo dor. Foda-se! É a minha dor, entendeu? Tá doendo demais? Você não tem sensibilidade, porra? Olha, eu vou te falar. Eu não pensei que esse homem fosse sentir tanto, Cló. Pô, Cló. Isso é muito dor. O que aconteceu? Nossa, tô passando mal. A Marisinha vai embora. Eu fiquei muito... Isso mexeu muito com a bicha, sabe? Entendi. Só porque ela vai embora? Não, porque vai quadriplicar meu trabalho, né? Porque aguentar nas costas, a gente aguenta. Agora chega porque eu tenho escoliose. Deixa que eu faço isso. Toma. Não! Ai... Não faço questão, não. Pode fazer. Pode deixar, Thaís. Deixa que eu resolvo isso aqui. Ai, eu tô tão fraca, doutor. Respira. Ai, eu não tô com... Fica calmo. Ai... Respira. Respira. Ai, mexe minha pressão. Vai. Isso, eu sei. Ai, vê se tá 12 por 8, vê. Vou ver, vou ver. Salenisso? Isso. Meu querido? É sassar. Ah, sim. É isso aí. É isso aí, não. Sassar. Calma. Sassar, Salenisso, como você quiser. Só vim avisar pra você passar lá no consultório e dar uma limpada, que eu virei medicamento, tá unoso. Sassar satisfeito? Tá de sacanagem? É só, só isso que você só quer? É só, só, só isso mesmo. Agora deixa eu correr que hoje o dia tá puxado. Coisinha, olha só. Eu quase caí lá no banheiro agora, hein? Porque vocês jogaram muito produto de limpeza. O que que é isso? Tá sobrando aqui? Tá. Tá. Quer botar no carrinho pra passar no caixa pra pagar? Povo abusado. Ah. Que ideia. Agora tu vê. Corra, vai mijar em casa. É, chatíssimo. Ah, e eu, hein? Eu acho que o Sassar deve ter deixado exagerado no produto de limpeza lá no banheiro. Sei lá, parar de propósito, né? Com essa Sassar. Com certeza, com certeza. Eu vou te falar, cozinha. Esse hospital sem mim não funciona. Mas eu tô linda pra ir embora, pra parar de ficar vendo essas merdas que estão acontecendo. Mas aí eu te falo, cadê doutor Júlio, diretor do hospital, que não chega? Opa, acho que tem meu nome aí. É o quê? É fofoca? É? Ou tá precisando de dinheiro? Que você vive duro, né? Muito ao contrário de mim. Porque eu já tô numa moleza. Quem quer moleza, senta aqui. Doutor Agildo, o senhor me respeita. Ops. Ô, 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 doutor. É repouso e líquido. É repouso e líquido. É, é, é. Doutora Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Você tá bom? Tudo bem? Então, a Marisinha, ela queria dar uma conversadinha no particular com você. Mas assim, uma coisa... Eu atendo particular? Então, pra que que eu vou fazer particular com essa... Não, 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 não. Pera aí, doutor Agildo. Doutor Agildo, é rapidinho. É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, direta e reta. Que bom, pega aquela reta e tá demitida. Ué, mas tu não quer saber por quê? Pra quê? Pobre, quando pede demissão, é alivamento pro patrão. Calma, bacana. Tu vê? É um animal. Ele é péssimo. Isso não é gente, não. Ele é péssimo. Não, não. Porra. Eu tô indo aí, tô indo aí na sala. Tô indo aí. Calaca, cara. Que lugar é esse, meu Deus? Que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe. Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta pra vida. Cozinha! Essa daí é minha futura espatua. Dona Cristiane Albuquerque num hospital público. Ih, agora ferrou. Eita, se não é Cristiane de Albuquerque Silva e Silva, né? A diretora da OMS. OMS? Organização Mundial da Saúde? Não. Ordinária Malcarata é safada. Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Gildo? Claro que eu conheço. Eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo. Ô, caloteira. Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim. Sabe sim, sua salsa. Tá, que tu teve que vender a casa lá. Leiloar a casa de busos pra poder pagar o teu condomínio. Tu esqueceu. Veja bem. Vejo. Vejo sim. Eu vejo muito bem. O que eu não estou é criando do que eu estou vendo. Tudo bom, não, Cristiane? É. Mariazinha. É Marizinha. Ela nunca acertou meu nome. E pra senhora, a partir de hoje, é Mariza que eu não quero confiança. Calma, peraí. É pra ela que você ia trabalhar? Não! Agora tu vê. Como é que essa mulher ia me pagar? Ah, cozinha. E não paga, hein? Isso daqui não paga. Isso daqui não paga nem promessa. Uma vez peguei roubando moeda do meu Buda. É sim, senhor. Ah, nome é Horenge Kyo. Ela ainda teve a cara de pau de falar. Ah, não. Mas quando as coisas melhorassem, a minha mãe ia pagar sim, viu? Obrigada, filha. Ia pagar o quê, cozinha? Fala. Toma vergonha. Tu não entra na onda da tua mãe, não. Eu não estou me sentindo muito bem. Dá licença. Dá licença. Bom dia para quem ainda vê a luz do dia nesse mundo. Senta aqui, mamãe. Senta aqui. Não vai sentar, não. Não vai sentar, não, senhora. Não é pobre, então pega a senha. Tem que enfrentar... Eu estou falando que não é pra sentar? Deixa de ser Zé Ruelo. Ah, tipo a merda, hein, Clóvis? Tua Zila, preciso falar com o senhor. Então, eu não quero mais trabalhar com essa doida, não. Eu quero continuar aqui no hospital, tá bom? Não, não tá bom, não. Não está bom, não, porque eu tenho palavra. Você pediu pra ser demitida e está demitida. Se quer ajustar a causa, será a causa justa. Se não tem ganho, não tem ganho, não tem perda. Porque os meios não justificam os fins. Mateus, versículo 7. Eu não sabia que o senhor era tão religioso. Não, isso daí é com a graça que eu aprendi. Que graça? Do programa Tô de Graça. É, mas não achei graça nenhuma. O senhor me lembra ligeiramente ela. Ah, tipo a merda. Agora eu vou pra enfermaria, tá bom? Doutor Gil, eu preciso falar comigo. Ah, tipo a merda. Tudo que é falar comigo. Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor. O Sassá passou, mas acho que ele deu mais a gente. Doutor Gil, o Sassá é muito abusado mesmo. Se ela é tua amiga, tu tá sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa. Nossa, que cheiro forte, hein? Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim. Vim aqui reclamar. O consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora. Porque eu vou lá, vou ali, tudo limpinho, tudo brinco pro senhor. Olha aqui, ô Mariazinha. Tu é... É Marisinha. Você está demitida. Tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, tá com problema na audição? Que... Doutor Agildo, respeita a mulher, por favor. Que isso? Deixa eu correr aqui hoje um dia. Que respeita. Olha, Clóvis. Ô, doutor Agildo, poxa vida. O senhor tá se pegando muito pesado. Pesado você está pegando com a balança? Que está com uma anca larga que se vê que... Que... Isso aí é gordofobia, hein, doutor Agildo? Isso aí... Não fala assim, não. Porque se o Marisinha for embora, eu vou junto. Oi, gente. Eu posso dar a minha opinião aqui, rapidinho? Só pra... Não! Tá? Fica na tua aí, ô cozinha. Deixa aqui que a classe ou pedrada resolve o problema. Porque o pobre unido jamais será vencido. Mas tá vencido mesmo, porque mudou forte. Porra, ô Clóvis. Porra, um desodorante. Olha só, doutor Agildo, não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital que o senhor vai fazer o que quiser que não, hein? É. É. O que que é? O que que é? Ah, vai querer cantar de galo pra cima de mim, ô seu Zé Ruelas? Vai lá, vai lá. Ah, esqueceu onde é que tu está? Acho de uma graça. Ô, doutor Agildo, doutor Agildo. O que que é? Eu até tentei ir lá falar com a caixa do RH, mas a caixa do RH, ela tá de licença, entendeu? Vai demorar a voltar. Então, tu vai demorar a voltar. Eu ia abrir uma exceção, mas vai pra merda todo mundo. Ah, tipo a merda. Não, doutor Agildo. Aí ele vai sair. Deixa eu te falar. Tu lembra que lá no início eu falei do meu trabalho novo? Não vai acontecer mais, babô. Aí eu resolvi que eu vou ficar aqui no hospital mesmo. Mas eu vou falar com a caixa do RH, parece que ela está de férias à sua volta daqui e me disseram que você estava... Que eu sou a chefe da limpeza no momento, né? A turossurta. Eu falei... Eu não sabia, viu? Eu falei... Não acredito. Se crescer mais... Eu nunca me diverti tanto. Adorei esse hospital também. Você empurra uma cadeira como ninguém. É o que eu faço o dia inteiro é empurrar. Ele também empurra um carrinho da funerária como ninguém. Tu quer ver? Não, obrigada. Mariazinha. Não é Mariazinha, Marizinha. Tá bom, moça? Quer dizer senhora, né? Porque moça sou eu sem a moça, o capitão do mato. Marizinha, conseguiu voltar pro emprego? Que bom. Eles já estavam morrendo de saudade. Quem? Os lixos da enfermaria que tu não tirou até agora. Mamãe, vamos embora? Vamos sim, filha. Chama o aplicativo. É. Sabia dessa agora, Solante? O quê? Que ônibus tu pede no aplicativo? Ah, coisinha sai fora que tu vai pegar o busão aqui na porta. Vaza! Então vamos embora, né? Eu acompanho a senhora e a senhorita. Obrigada. Ah, Globito, me paguem. Tá. Eu vou te falar, cansei dessa palhaçada também? Ô, Sassá, tu fala logo. Eu fico, eu vou embora. Acaba logo com essa palhaçada. Não gosto de me sentir pressionada. Não acho certo. A sorte é que eu realmente tô muito purificada, que eu passei muito cloro, então tô gloriosa. Eu te perdoo, você fica. Sabi!